Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta de alguém que nem conheça e assim curar a dor, por acima de tudo o amor. O programa acima de tudo o amor sempre mostra pra todos os nossos companheiros e admiradores, nosso público, como que tem valores que são muito mais importantes que a gente possa imaginar, que é o próprio exemplo. Quer dizer, a concepção do que nós fazemos, ela pode ser multiplicada, pode ser feita em diversos outros lugares, desde que as pessoas tenham a dimensão e o compromisso perante a Deus de fazer o que é certo pra todos. Não só pra quem tem dinheiro, que aí é só pelo dinheiro que tá a justificativa, mas pra todos. E eu vou contar nesse, nós temos um programa tão importante hoje, que eu tô com uma autoridade, uma superautoridade, uma juíza, que eu já mencionei diversas vezes nos livros, chamando a doutora Ruth Duarte, que tá aqui à minha esquerda, que é essa simpatia de uma pessoa que conseguiu replicar a forma de modificar a saúde na sua cidade, a saúde na sua região, de uma forma muito parecida com o Hospital do Amor. Dela sentir vontade, sentir compromisso de fazer com que existisse vida num lugar que tava totalmente soterrado, e debilitado, e destruído. Eu fui presenciar esse projeto, por isso eu tenho muito orgulho de apresentar, que é uma juíza do coração do Paulo Prata, uma juíza que tem um valor de pensar no sofrimento das pessoas. Ela entrou muito forte na área de psiquiatria, uma área que tava totalmente destruída na cidade dela, e também na área de média e alta complexidade, que foi a Santa Casa, e ao ler o livro Acima de Tudo Amor, ela se encontrou na forma de saber soluções, como é a vontade, como é o desejo que o programa também continua tendo de motivar, e ela com essa motivação do livro Acima de Tudo Amor, enxergou as forças que ela tinha e tem no que ela transformou um case de sucesso em adamantina. Doutora Ruth, o programa Acima do Amor, ele faz uma exposição, e é muito importante que a gente possa saber que o que dá certo aqui, pode dar certo em qualquer lugar. Então eu queria que a senhora contasse um pouco a história, como é que a senhora enxergou a possibilidade de fazer toda a transformação que a senhora fez na sua comunidade. É uma honra estar aqui com o senhor Henrique Prata. Como juíza de direito, no trabalho nós temos muitas vezes esse contato com situações com muita dificuldade. Em adamantina, um hospital, uma associação filantrópica, estava pra fechar, e o atendimento a 32 municípios, 144 leitos, iria haver fechamento dos hospitais, e o mais fácil seria fechar. Mas a providência fez com que, diante do seu livro, houvesse a inspiração. E não teria como não registrar o agradecimento, em nome de adamantina e toda a região, quando eu tive a liberdade e a oportunidade de ligar e a sua presença em adamantina, fez com que, novamente, a credibilidade houvesse forças suficientes para que, junto com a comunidade, houvesse a reestruturação e uma transformação que foi muito difícil, evidentemente. Mas com a ajuda de toda a população, do promotor de justiça na época, que instaurou um inquérito civil público, que deu um andamento para que tanto as dívidas trabalhistas, tributárias, fossem pagas, mas também que o tratamento fosse adequado. E a inspiração foi o Hospital de Amor, evidentemente, quando a questão de salvar vidas, dentro da obra Acima de Tudo, o Amor, todo o histórico, na narrativa daquilo que foi feito em Barretos, fez com que nascesse o desejo, o desejo de fazer algo pelo próximo, um hospital que era 100% SUS, que fecharia o atendimento dentro da área da psiquiatria. E nós, então, junto com a comunidade, tivemos a oportunidade de recebê-lo em Adamantina, tivemos oportunidade, então, de aprender e termos pessoalmente as suas dicas, e naquele momento, então, certamente surgiram as forças necessárias para a reestruturação. Hoje, o hospital, depois de muita luta, conta com um corpo clínico, médico adequado, não há mais dívidas tributárias, a igreja hoje faz parte da diretoria do hospital, nós tivemos também a ajuda do Dom Luiz, que é o bispo, hoje o Frei Francisco também está dentro da Santa Casa, Então, toda essa transformação foi muito, muito graças ao livro que eu tive a oportunidade de ter o contato e depois, porque o mais impressionante foi o seu olhar, que foi estar em Adamantina, numa região ainda distante, mesmo sem conhecer, para nos trazer, então, justamente como se fosse uma auditoria daquilo que era possível. Então, quando eu telefonei, imediatamente tivemos o seu apoio, nasceu realmente a certeza de que seria possível. Não, mas doutora Ruth, só um momento, eu acho que não nasceu naquela hora, porque já nasceu muito antes, quando a senhora entendeu que a senhora, mesmo tendo uma responsabilidade, uma autoridade, se a senhora tivesse a condição de se doar o seu tempo e se humilhar, como a senhora, como uma pessoa que precisa realizar algo que não tem razão financeira, tem que ser, vir pela providência, a senhora tinha os valores, e esses valores, combinou com os valores da nossa missão, da nossa obra, e aí nós nos identificamos através do livro. Eu me lembro que a senhora ligou extremamente emocionada de sentir que no seu coração tinha todos os valores que nós temos. E eu só fui lá praticamente para enaltecer, para agradecer, de ver que o seu sentimento era uma continuidade do nosso sentimento, dos nossos valores, e que para mim é como eu me sinto daquilo que nós fizemos, eu sinto que eu fui importante para a motivação, mas que por termos os mesmos valores, os mesmos DNA, é que nós conseguimos se motivar. E aí foi uma transformação incrível, da água para o vinho, a transformação na cidade dela. E ela extremamente preocupada no sentimento mais profundo, que é o sentimento de dor, do sofrimento daquelas pessoas. E aí foi incrível a história, que não só ela resolveu, ela resolveu o problema do hospital psiquiátrico, mas como ela interferiu para a vinda de uma gestão mais competente e dentro da performance honesta, que veio a Fraternidade São Francisco, e que resolveu grande parte dos seus problemas lá. E a inspiração, nós fomos ousados, né? Hoje a Associação Francisco está na Santa Casa e nós fomos ousados porque nós queríamos também algo similar a Barretos, alta qualidade e também a questão da parte humanitária. Então essa preocupação foi justamente ir ao encontro daquilo que o livro também relatava. E como a comunidade abraçou, nós tivemos ajuda que fez com que realmente a reestruturação acontecesse. Hoje o hospital caminha sem dívidas tributárias, sem dívidas trabalhistas. E o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Henrique, eu preciso também estar sempre enaltecendo que existe um apoio muito grande para que os juízes, para que os magistrados exerçam sempre essa atividade social, para que o juiz se aproxime da comunidade. Dos problemas da comunidade. Da comunidade. Então o Tribunal de Justiça, em todas as ações que eu tive, deu um respaldo muito grande para que eu também, dentro do meu trabalho, conseguisse estar, evidentemente, cumprindo a minha função e com isso ajudando as pessoas, especialmente na área da saúde mental, que não tem ninguém que fale por eles. São pessoas, lá existia uma situação de muitos moradores que estavam internados há anos e que não tinham família. Então foi possível regularizar as internações de acordo com a lei, cumprindo então a questão da internação psiquiátrica. Então, evidente, nós temos sempre muito a avançar, muitos sonhos a realizar. Estar aqui em Barretos novamente é realmente algo que nos emociona muito, porque nos dá a certeza dessa providência, porque sem a providência não seria possível e o trabalho nunca termina. É algo que sempre, hoje nós temos uma diretoria que luta para que realmente seja possível. Os freis também estão lá lutando, uma associação. Então, só temos que registrar sempre o agradecimento, porque foi essencial a sua ajuda por intermédio do livro e depois presencialmente. Quem iria, né? Não, mas não foi nada perto de que vocês estão pôndo a mão na massa e realizando. Para vocês terem uma ideia, a doutora Ruth está vindo fazer hoje uma palestra de muita importância para nossas mulheres. A palestra não é só para as mulheres, né? A palestra serve para o casal, né? Serve para o casal. Essa preocupação que o senhor teve, justamente de trazer esses temas, mostra uma sensibilidade ímpar, uma preocupação com os funcionários, que são a força de ação realmente de um hospital. E quando nós falamos em violência, esse direito da mulher viver livre da violência, ela engloba não só o conhecimento, a conceitização da mulher, mas também do próprio homem, na medida em que hoje nós sabemos que é possível educar as relações para que a família, que é algo tão importante na nossa sociedade, se fortaleça cada vez mais. E com isso, evidentemente, quando nós fazemos esse trabalho de prevenção, todas as outras áreas, a punição, a área de saúde, evitam vários males, né? Então, esse trabalho que o Tribunal de Justiça vem cada vez mais estimulando os seus juízes para que os juízes realmente façam esses trabalhos de conscientização. O mês de agosto foi o mês da Lei Maria da Penha, que é uma lei tão importante, acredito que uma das mais conhecidas leis que nós temos no nosso país, e que foi um marco no nosso país que em 2006 estabeleceu para as mulheres o direito a uma vida livre de violência. E ainda hoje nós temos noticiários praticamente todo dia que alguma mulher é morta. Então, essa ação de trazer para o hospital esse tema realmente é uma oportunidade de prevenção para que haja realmente dentro da família uma proteção. Porque a Lei Maria da Penha, ela protege não só a mulher, em verdade ela protege a família e a própria sociedade. Bom, nós vamos ter muito prazer, doutora Ruth, de passar um trechinho da sua palestra, que vai ser daqui a uma hora e meia, nós vamos estar lá gravando. Já temos praticamente mil colaboradores que vão poder assistir essa palestra, estão super ansiosos. E o Hospital do Amor tem uma... Eu, como gestor, como senhor do hospital, eu tenho muito orgulho de dividir publicamente do seu trabalho, porque é um exemplo que uma autoridade, no maior nível da autoridade dentro da lei, possa ter uma ação na prática, uma ação que realmente faça com que aconteça, que modifique aquelas situações que as pessoas acham que é responsabilidade do prefeito, que é responsabilidade do governador, e quando que aquela ação pode ser uma responsabilidade de uma sociedade motivada por alguém que tenha essa condição de fazer essa motivação. Então, é uma alegria imensa mostrar pra vocês um case diferente do nosso, que não é câncer, é psiquiatria, mas que tem um lado idêntico, de ter o valor de restabelecer a credibilidade através de uma vontade de amor, não de autoridade, mas de amor. Sra. Ruth, muito obrigado. Deixa um recado pras mulheres aqui, elas saberem os direitos delas. Olha, é uma honra poder estar aqui, o mês de setembro é um mês também muito especial, que trabalha a prevenção do suicídio, evidentemente que propósitos como o do senhor, que faz da saúde uma missão de vida, esse propósito é capaz de modificar muito a vida das pessoas e realmente fazer com que a vida seja mais valorizada. E quando nós falamos da questão da Lei Maria da Penha, o recado é realmente da importância dessa mulher acreditar na sua capacidade, sendo ela a grande atora, a artista, a artista, desculpa, da sua própria vida. Então a mensagem é que realmente a Lei Maria da Penha é uma lei importantíssima que revolucionou o nosso país e que cada vez mais está tendo esse cuidado na sua aplicação para que haja sua efetivação. Então nós, dentro do Poder Judiciário, eu sou juíza do Estado de São Paulo, vamos trabalhar sempre para que haja o cumprimento correto da lei, especialmente da questão que envolve a violação dos direitos humanos, já que a questão da agressão contra a mulher é uma violação dos direitos humanos, mas não poderia deixar de deixar uma mensagem de esperança. de esperança na medida em que, como aqui em Barreto, sempre é possível, então, nós termos essa questão de romper o silêncio, de trabalharmos o propósito da nossa vida. Bom, é isso. O Hospital do Amor tem muito orgulho dessa visita e de compartilhar com vocês. Nós temos que dividir nossas alegrias com vocês. Muito obrigado. Por acima de tudo o amor Qual a verdade por trás do sistema de saúde privado? E como isso reflete na saúde pública do Brasil? Sem medo de citar fatos e nomes, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor, lança seu terceiro livro, O Parque dos Lobos. Um impactante relato de quem vivenciou mais de três décadas de gestão na área oncológica do país, mostrando a verdadeira realidade dos bastidores do sistema SUS. Acesse ha.com.vc barra o Parque dos Lobos e adquira seu exemplar. Toda renda é destinada ao Hospital do Amor. Mais de 40% dos casos de câncer de mama no Brasil são diagnosticados em fase avançada. Mulheres, tenham hábitos saudáveis de vida e façam mamografia. A campanha Outubro Rosa tem o objetivo de conscientizar e prevenir esse importante problema de saúde pública. Lembre-se, prevenção é o ano todo.